Oi, piscianos! Vamos lá para a leitura de romance de vocês. É para quem tem sua lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em peixes. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal. Só abrir aqui a janela. Já vou começar, tá? Tirar, gente. Foca aí, câmera. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? É... Tô usando tarô a casca essa semana, tá? Ai, quase que cai um oráculo aqui. Reflexão no fundo do baralho, tá? Peixes, nem sempre a tiragem ela é para você. É impossível ressoar toda semana para você, tá? Então, se a tiragem tá saindo esquisita, ai, não tem nada a ver comigo, ai, que tirar distância, não tô entendendo nada, não é para você. E tá tudo bem, joga para o universo, tá? Ai, tá difícil, hein? As cartas estão saindo sozinhas. Sempre veja os outros signos do seu mapa, não fique só no solar, tá? Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Como é que eu faço para saber? Tem que fazer uma pastral. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo um link para vocês fazerem... Para fazerem que eu acho que ainda tá de graça, tá? Carta da Justiça para mim. Pronto. A tiragem, ela pode vir espelhada também, tá, Peixe? Então, se eu focar no personagem aqui na tiragem, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando, não, tá? Porque pode sair a situação na sua tiragem de uma pessoa conectada a você. A tiragem é da situação de uma pessoa que é conectada a você, não necessariamente você. Então, se eu focar numa pessoa, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando, não, tá? Lua Crescente com Peso nas Ruínas. Rei de Forças. Dois Mundos. Willow. Hum, o Médico Divino aqui embaixo. Gente, que esquisito. Peixes. É que é um alerta. Como é que tá em barulho aqui? Tem alguma pessoa que você tá lidando? Que se você continuar andando com essa pessoa, essa pessoa vai te... Você tá se deixando ser influenciado por uma pessoa, eu não sei se é seu par romântico, eu não sei quem é, e se você continuar seguindo, continuar se interagindo com essa pessoa, eu tô sentindo que é um par romântico. Você vai gerar um carma muito pesado pra você. É uma situação da qual você pode sair, sim. Você tá lidando com alguma pessoa que não vale nada, peixes. Uma pessoa que não vale nada. Eu tô sentindo que é um par romântico. Não é pra todo mundo, gente. Calma. Fique aqui, que é um alerta pra alguém. Que você tá sendo alertado que essa pessoa não vale nada, você tá deixando passar. E eles tão falando que se você continuar andando com essa pessoa, essa pessoa vai fazer você ficar preso num karma, junto com essa pessoa também. Ruim. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Não tô falando, eu acho que a minoria é isso, mas é um esdrúxulo. Vamos dizer que você está se relacionando com uma pessoa que é vigarista mesmo. E você sabe disso. Vigarista rouba, faz coisa de... Faz pilantragem nos bastidores. A vida nem faz roubo, né? Ela não é disso, não. Ela faz alguma pilantragem nos bastidores. Se você continua, sabe... Percebendo que tem uma coisa estranha. E ficar se cegando diante disso. E falando que o fato de você não fazer nada vai fazer você pagar um karma junto com essa pessoa. Que é negativo. Que vai ser pesado. Essa cara faz isso. Eu não sei se você tem tanto amor por essa pessoa que tá deixando passar atitudes horrendas dessa pessoa. A pessoa tóxica que você tá lidando. Que tá passando pano. Você vai pro buraco junto com essa pessoa. Eu tenho que falar assim. Aqui o Dois Mundo fala que você tem a escolha de sair disso. Pra um caminho de paz com o Willow. É uma pessoa que manipula os outros. Você tá lidando com uma pessoa que manipula as pessoas. E aqui tem uma coisa... Eu acho que você não é igual essa pessoa. Só que você tá deixando... Tá colocando um véu. Eu não quero acreditar que essa pessoa faz isso porque eu gosto dessa pessoa. Lua crescente... Eu tô sentindo uma sensação de que o tempo... O tempo... Você tem que decidir só agora. Se você vai continuar compactuando com essa pessoa que essa pessoa faz nas bastidores. Alguma coisa errada. Que vai cair no teu colo também. Aqui a lua crescente as coisas tomando força. E a carta do preso nas ruínas, gente. Aí eu não sei o que que pode ser. Aqui pode se mudar uma coisa de prisão mesmo. Aqui é outra coisa. Você vai ficar preso num karma negativo. Não necessariamente vai ser preso. Algum de vocês pode ser assim mesmo. Não sei o que essa pessoa tá fazendo. Claramente é uma pessoa ruim que você tá lidando. Essa pessoa já demonstrou atitudes ruins da qual você tá passando o pano. Deixa eu dar um oráculo aqui. Limpeza, gente. Limpando, gente. Aqui. Tô falando pra você. Linsen, limpando. Tira essa pessoa da tua vida. O peixe, o tempo tá passando. Tá tic-tac aqui. Ele tá falando que se você ficar insistindo, você vai pro buraco junto. Até uma coisa que... Vai acabar até com a tua carreira. Você tá lidando com uma pessoa manipuladora, perigosa. Algum de vocês pode estar falando com a tua embaixadora, você nem tá sabendo. Mas aqui é uma coisa que você tá percebendo. É isso que tá pegando. Você tem um direito de escolha. No outro mundo, é uma carta que fala de você ficar... O masculino tem que ficar uma situação pelo motivo certo ou pelo motivo errado. Monólogy. Suporte. Gente, suporte e grande poder. Estão falando, que o universo pode te ajudar até certo ponto. Eles dão suporte até certo ponto. A partir de um certo ponto, se você ficar insistindo no problema seu, você vai ter que colher o karma. Não interessa se quão bom você seja. Pessoa boa, de bom coração. Suporte vai até um limite. E grande poder simboliza que você tem como sair dessa situação. Aqui tá aparecendo, que eu sou o peixe, que você não tá mais sendo iludido, não. Você tá passando o pano pras atitudes erradas de alguém. Você tá lidando. Olha, peixes. Eu nem comecei o tarot ainda. Eu aconselho você a largar essa pessoa. Trabalho. Essa carta não saiu... Esse oráculo é novo, tá? Primeira vez que eu tô usando aqui. Essa carta não saiu até agora. Trabalho da sombra. Trabalho sombrio. É muito forte, mas se a pessoa trabalha com alguma coisa, algum projeto, eu não sei, que não é legal. Lua da noite. Nossa, não gostei. Vamos pegar o arcángel Miguel aqui. Os anjos do romance estão te ajudando. O universo gosta de você. Eles não querem ver você pro buraco com essa pessoa, porque é a justiça divina, gente. Não vai ficar assim, a gente não... Peixe não vai colher aqui uma carma negativa, porque a gente gosta de peixe, vão dar uma amenizada. Não, é pra todo mundo igual. Que arcángel Miguel. Ai, Peixe, quem é essa pessoa que você tá lidando? Essa pessoa é péssima. É pra você egoísta. você não pode se tornar igual a essa pessoa. Auto-respeito. Já faz você se respeitar. Você não tem nada a ver com essa pessoa. A sua casa está protegida pelos anos. Eles estão falando que você tem até uma proteção extra. Sabe o que eu tô aprendendo com a espiritualidade? Tem gente que tem proteção mais que outras pessoas, sim. Que vem por merecimento. de outras vidas, seja lá o que for. Tem sim, tem. Mas é pra crescimento. Você tem uma proteção extra. Eles gostam de você, mas aqui... Aqui você pode ir pro buraco mesmo com essa pessoa. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. A torre. Quando eu fico rindo assim, a gente vai falar Ah, você tá debochando. Não, assim. Pra quem é novo? Eu dou risada a minha forma de reagir quando eles vão confirmando tudo que eu tô falando. A casa vai cair. Pra você também. Eu falei lá no início do ano 2024 que esse ano é o ano no início das colheitas das duas ações dos últimos anos. Principalmente de 2020 pra cá. E pra todo mundo que tá conectado com o meu canal. De uma certa forma. vem embaixo da carta da justiça fala de cama a roda da fortuna fala de destino. Você vai mudar o teu destino pra muito pior. E você continua andando com essa pessoa. ai, mas essa pessoa você tá passando pano essa pessoa já teve atitudes abusivas teve atitudes de iludir os outros a pessoa ilude os outros isso aqui tá falando disso porque tem um grupo essa pessoa tá no meio é uma pessoa egoísta que ilude as pessoas manipulam as pessoas você vê essa pessoa manipulando não é só você que você já foi enganado antes eu não sei o que tá acontecendo aqui eu sei que eu tô detestando isso aqui o mago fala de materializar alguma coisa o eremita fala de você usar sua sabedoria peixes você tem sabedoria pra lidar com isso aqui pra saber o que é bom e o que é ruim pra você o eremita fala de ficar sozinho antes só que não acompanhado o papa tem uma proteção que vai até um limite aqui a carta do conselheiro também essa pessoa que você tá lidando manipula os outros você vê manipulando cavaleiro de paus roda da fortuna essa carta fala de inocência página de copa pessoa que engana pessoas inocentes pode falar de um peso que eu não aguento mais carregar aqui é quando a casa cair se você ficar insistindo nisso aqui aqui tem até uma probabilidade pra algum de vocês o karma vai ser tão pesado que vai pegar na parte financeira a morte finalizações o que mais aqui essa pessoa que você tá lidando rainha de pau pode ser um homem rio de pau se eu tô sentindo lá do sombra dessa pessoa uma pessoa manipuladora rainha de pau no sentido divertido é uma pessoa manipuladora é uma pessoa muito charmosa chama muita atenção é uma pessoa extremamente extrovertida a rainha de pau ter saído aqui não faltou ela é extrovertida vou falar que ela pode ser ele mas a maioria de vocês é uma mulher é extrovertida todo mundo adora essa pessoa só que é falsa egoísta tô sentindo a energia da cara do diabo aqui rainha de espada extremamente boa de lábia tem uma lábia a morte o que é que essa rainha de pau está aqui toma lábia ai você tá botando medo na sua tirade é pra botar medo mesmo aqui é coisa séria peixes olha só tô até vendo no youtube aqui que eu tô computando na minha frente tô vendo um monte de cor de golpe no youtube gente passando a perna nos outros três espadas um coração partido fala essa rainha de paus ai ai meu deus do céu ai meu deus do céu rainha de pau olha só essa carta aqui uma pessoa falsa aqui é o pagem de ouro tá mas nessa carta aqui tá me dando energia de uma pessoa que não é o que parece ela tá fingindo que tá lendo esse livro tá vendo é uma pessoa falsa manipuladora algum de vocês essa pessoa ainda tá com você por algum tipo de interesse olha tem um rei de ouro aqui vendo no fundo do baralho oito de ouro carta do trabalho pagem de ouro depois de dinheiro envolvido rainha de paus com pagem de ouro e você algum de vocês ainda defende essa pessoa ai meu deus que sacada rainha de paus olha de novo essa mulher estranha homem só rainha de copa tá vendo você defende essa pessoa mas eu amo essa pessoa você não ama quem tá sendo enganado não ô peixes rainha de copas pode ser dois homens ou duas mulheres tá o rei de copa aqui com dez de copa você tá passando o pano é isso que eu tô falando aqui eu tô chata repetitiva você está passando o pano pras atitudes horrendas dessa pessoa gente não fazer nada também é uma escolha se você ver muita coisa errada a gente sendo enganado não fazer nada é uma escolha também fala mais aqui nove de paus fala de andar na dor de dificuldade de persistência acaba de persistência numa coisa que não é legal eu não sei diz a mãe porque eu amo essa pessoa amantes quadro de ouro uma pessoa egoísta mais uma aqui que eu vou pro Eremita isso é uma carta invertida a estrela está bem invertida eu não inverto o baralho estrela invertida fala de uma situação que não tem cura não tem nada espiritual com essa pessoa essa pessoa não tem chance de mudar com uma pessoa tóxica o mundo o mundo fala de lições importantes que precisam ser aprendidas e eles estão falando que essa situação vai se finalizar por bem ou por mal 7 de copa fala de confusão Eremita 5 de copa carta do arrepende mas você vai se arrepender que coisa vai pegar no financeiro eu não sei o que vai acontecer aqui você vai se arrepender 5 de copa carta do Eremita está me chorando aqui por que que eu fico insistindo a morte por que que eu fico insistindo uma situação vai finalizar de qualquer jeito isso aqui tá só que a forma como vai finalizar você que escolhe 6 de espada está falando falando algo de vocês se mudarem estão morando com essa pessoa eu estou querendo morar com essa pessoa você está vendo se você já está namorando está casado com essa pessoa dentro de casa essa pessoa já está demonstrando os sinais de abuso de manipulação faz comentários egoístas como se como essa pessoa não vê a vida como você vê faz comentários egoístas na maior naturalidade você fica chocado mas fica calado calada 7 de espada carta do mentiroso do sabotador do sacana de falsidade de mentira coisas escondidas você se recebeu alguns alertas já rei de espada o rei da razão o rei da razão o rei da honestidade o rei da comunicação dois de copas essa pessoa é muito manipuladora algum de vocês já tentou sair disso essa pessoa te agarrou aqui o dois de copas faz uma parceria e você caiu na tentação voltou rei de espada inverteu rainha de copas invertida essa pessoa nem ama você eu não sei porque essa pessoa está com você peixe a pessoa nem ama você rainha de copas invertida é uma pessoa que não tem amor 3 de copas só se importa com 9 de ouro independência financeira fala mais aqui gente mas que pessoa horrorosa e nesse baralho aqui essa rainha de copas estava que está ali no livrinho totalmente despreocupada uma pessoa que faz uma pessoa que faz maldade não está nem aí para o outro não tem arrependimento não tem empatia ela investida simboliza que você está em negação você ainda não está aceitando que essa pessoa é assim 3 de copas com um grupo de pessoas você está vendo isso com o outro não é com você pode ser até gente longe 3 de copas é de um grupo de pessoas você está vendo essa pessoa manipulando pessoas ai gente que pessoa horrorosa deu uma liga aqui gente estrela fala mais aqui o louco invertido o louco o louco para mim é uma carta que fala da sua essência porque é uma carta que fala de espontaneidade também ela é invertida simboliza que você até energeticamente você sente que tem alguma coisa errada que você não consegue se jogar da forma que tem que se jogar a única coisa que está te prendendo essa pessoa é esse sentimento que você tem por essa pessoa que você tem amor por essa pessoa só que não tem não combina o louco fala de você se jogar para o novo quando a sua intuição te chama para aquilo a sua essência porque é uma coisa espiritual o louco porque é um arcano maior 3 de pausa a hora de agir por que o louco vem invertido? vou tirar duas cartas a imperatriz com oito de copas é muito forte isso é uma mulher gente imperatriz com oito de copas abandonar essa pessoa não é tua imperatriz mesmo se for um homem a força está vendo aqui você está não essa pessoa essa pessoa tratou o outro mal a impressão minha essa cara pode você ficar se segurando a força se controlando a impressão da cor da minha cabeça essa pessoa não é ruim assim o diabo ai meu Deus do céu ai peixes do céu não é essa pessoa não é um diabo o papo para finalizar o tarot os amantes a mãe também fala de escolhas eles estão falando que não tem muito o que fazer se você está assistindo gente está invertido rede pausa invertida é uma pessoa passiva rede pausa invertida sete de copas de confusão de ilusão oito de ouro oito de ouro com cinco de ouro a maioria de vocês ficarem andando com essa pessoa vai ter uma perda financeira eu estou assistindo algum de vocês perdendo a moral não sei se você presta algum serviço que andar com essa pessoa essa pessoa fazer alguma coisa errada você vai perder totalmente a tua moral porque você se juntou com essa pessoa se for questão de trabalho oito de ouro faz trabalho sabe aquela situação daquele daquele influência cariane deixando de lado que eu não vou falar que eu acho se ele é culpado se ele não é culpado eu não estou aqui para falar isso mas sabe aquele negócio de ele está sendo investigado por um negócio assim de vender produtos químicos para fabricação de coisas ilícitas está sendo acusado ninguém está falando que ele é culpado não só estou falando um caso eu sou neutra nesse assunto sabe aquele negócio de repente ele é realmente inocente fica andando com gente que trabalha com gente que faz coisa errada acaba sendo queimado também é uma coisa assim pode ser entendeu se for cor de trabalho mesmo sem ter culpa a gente tem muito a torre olha eu vou parar aqui o peixe porque a casa vai cair se você ficar insistindo com essa pessoa torre é uma intervenção divina eu vou até tirar a torre aqui e me dar energia desse aqui a carta da justiça ali para mim a bateria acabou desconectando aqui é acabando gente olha só vou dar um exemplo para vocês algum de vocês essa pessoa se conectou com você por algum status que você tem vou dar um exemplo essa pessoa presta um serviço e você é uma pessoa muito mais famosa que ela essa pessoa se envolveu com você para pegar e ir na barca do seu sucesso só que como essa pessoa trabalha com desonestidade enganando os outros tal 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 quando essa pessoa for descoberta e você andando com essa pessoa você também vai ser mal falado junto é meio que isso a situação não estou falando que é isso não pode ser um outro cenário mas é meio que isso só que ainda dá tempo de você largar essa pessoa por quê? porque essa pessoa nos bastidores com você já demonstrou atitudes de egoísmo de uma pessoa materialista egoísta manipuladora só que você está passando pano entendeu? aqui estou dando um exemplo do que possa ser panos ancestrais coloque sua intenção e crie essa carta para mim é a carta do mago para mim que só depende de você aguarde uma informação importante lady aproveite crescimento e colhe a recompensa tudo vai ser colhido confie no seu destino não foi um baralho tua intuição já diz que não é para estar ali com essa pessoa cresça dentro da situação corrente essa carta faria você usar sua sabedoria grande sábia mais um tá vendo? tá vendo? eu acabei de falar para algum de vocês é isso mesmo solte o velho e descanse solta isso aqui e aqui ó verão revista de alegria e luz quando vê essa carta muito amarela me dá uma energia da carta do sol de sucesso algum de vocês trabalha faz alguma coisa você tem uma certa fama essa pessoa só ficou com você por causa disso para aproveitar até os seus clientes só que faz uma coisa de uma se for trabalho ai gente manipula ai gente quando essa pessoa for descoberta você vai ser mal falado o peixe é mal falado guardião da direção escolha seu caminho outra carta da justiça para mim essa carta fala de você escolher o caminho certo porque tudo você vai colher faça planos e focos tá bom? então aqui o peixe é para botar medo mesmo botar medo mesmo tá bom? então é isso semana que vem volto com mais cheiragem de romance para peixes um beijo tchau 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 tchau